Tolerância zero contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi iniciada hoje mais uma fase da Operação Luz na Infância. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Marcelo Castilho. Marcelo, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Nessa quinta fase da operação estão sendo mobilizados 656 agentes, entre policiais federais, policiais civis e integrantes da justiça, que estão cumprindo 105 ordens. São mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. A gente já sabe que aconteceram prisões em flagrante nessa manhã. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. A ação ocorre em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal, mas também em seis países. Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile, Equador e El Salvador. A pena para quem armazena conteúdo sexual envolvendo menores varia de um a quatro anos de prisão. Para quem compartilha esse tipo de material, a punição pode ir de três a seis anos de cadeia. E já para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual, a pena ainda é maior, varia de quatro a oito anos de reclusão. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações.